Não basta enganar as pessoas usando a escritura sagrada, não basta mentir para as pessoas que fogueira santa é de Deus e que se a pessoa der dinheiro dentro da instituição Igreja Universal, ela vai receber riquezas também. Não basta simplesmente isso, não basta enganar as pessoas na política, não. Mas os pastores também têm que discutir com o povo em relação à política. É, gente, eles fazem tudo o que o Macedo fala, manda e além de tudo, ainda discute com o povo, com as senhoras, com os senhores que não concordam com a política. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Fique comigo, eu sou Marcelo Roque, esse é o canal Tudo pela Verdade. Você que tem me acompanhado, você vê, você pode ver, você pode perceber que eu tenho colocado aqui tudo o que se passa dentro dos bastidores da instituição Igreja Universal do Reino de Deus e de algumas instituições também. Mas quando se trata de política, a Universal, ela é dona, através de Edir Macedo, do maior partido político do Brasil, que é o republicano. Quando eu digo maior partido, maior partido evangélico, que faz parte da instituição Igreja Universal. Bom, ele vem sendo cada vez mais elevado a patamares que o Macedo sempre quis. Como é que é feito isso? Não sei. Isso é feito através dos pastores, dos obreiros e, teoricamente, né, pessoal, são manipulados e manipulam as pessoas. Porque tem que fazer o que o Macedo, ele quer. Vamos ler agora, gente, um relato de alguém que mandou, falando sobre como os pastores levam ao pé da letra e, muitas das vezes, chegam até a brigar por causa da política dentro da instituição, dentro das reuniões. Vamos ler aqui. O pastor discutiu com uma membro por causa da política. Fala, meu amigo. Tudo certo por aí? Espero que sim. O nervosismo tomou conta da Iurdite. As cobranças para colocar os candidatos da igreja estão grandes. Hoje, aconteceu a reunião do Sai Capeta ou Arranca Lúcio, KKKKK, na igreja de Iracenópolis. E, como sempre, muitas cadeiras vazias. O pastor Paulo estava muito acelerado. Queria fazer tudo rápido para ter mais tempo para falar da política. Depois das orações e também da pedição de oferta, ele falou. Não entendo como tem pessoas que se dizem de Deus, mas não querem colaborar com a obra. A obreira estava entregando o papel da candidata na porta da igreja quando terminou a reunião. E a pessoa foi toda ignorante. Como que essa pessoa quer a salvação? Como essa pessoa pode ter Deus na vida dela? Eu vou explicar, já que você não sabe, pastor. Eu vou explicar para você como ela terá a salvação. Saindo desta empresa religiosa. Onde vocês colocam coisas na cabeça das pessoas para que elas achem que se elas não votarem nos candidatos de vocês, para que elas pensem que se elas não derem tudo o dinheiro que elas têm para vocês, elas não terão a salvação. Se elas não quiserem votar, pegar panfletinhos, santinhos, sei lá como é que vocês querem chamar, aí vocês dizem que elas não têm salvação. Como é que uma pessoa que não faz isso vai ter salvação? Quer dizer, para o pastor ignorante, para o pastor que não conhece nada de Bíblia, ele pensa que se a pessoa não pegar um panfletinho do candidato dele, a pessoa não vai ter salvação. Se a pessoa não der dinheiro lá dentro, a pessoa não vai ter salvação. Se a pessoa não fazer a fogueira do Macedo, que só na cabeça do Macedo que existe isso, né? Essa fogueira. Se a pessoa não fazer isso, então a pessoa não terá salvação. Quer dizer, ignorância, analfabetismo bíblico. Então eu vou dizer para você, pastor, a pessoa terá salvação o dia que sair dessa empresa religiosa. A vida delas vai mudar. E eu digo para você, sai dela, povo meu, para que não vos contamineis com o pecado dela. Eles acham que se a pessoa não votar nos políticos, não terá salvação. Quer dizer, a graça do Messias não vale para nada neste lugar. A graça do nosso Salvador Jesus Cristo não serve para nada neste lugar. Vocês estão me entendendo? Aonde eu quero chegar? Se você vê algum rabo ou alguma coisa, minha gata está passando por aqui, tá gente? Mas é isso. É assim que eles fazem. Fazem você pensar de uma forma que não existe no Evangelho. Ou que Cristo jamais ensinou para a gente. Para você, tá? Vamos lá então. Em seguida, a membro ergueu a mão e disse. Olha aí. Pastor, não peguei porque eu não queria. Tem um monte em casa. E o pastor falou. Olha aí. Não é para acumular. É para falar das candidatas. Ou, desculpa, da candidata. Deus está cobrando almas. Está em nossas mãos. Olha só a ignorância bíblica do pastor. Olha a ignorância bíblica do pastor. O povo não pode levar um panfletinho da candidata embora e deixar em casa. Não pode acumular porque Deus está cobrando almas. E havia alma com a candidata política. Você está vendo como é que é a discrepância do Evangelho? A mentira que eles pregam dentro desses templos religiosos. Que, para mim, nada mais são do que empresas religiosas. Ah, não é para acumular. Não é. Deus está cobrando alma. E está em nossas mãos. Que mentira mais mal lavada. Mais descarada. Né? Uma mentira descarada. E aí a membro respondeu. Mas eu não queria, pastor. Quer dizer, entregam, querem obrigar a pessoa. A pessoa, pega. Não tem como você está andando na rua, gente. E alguém chega para você e te entrega um panfletinho. Eu, acontece muito isso. Eu sei que a pessoa está fazendo o trabalho dela. O que eu faço? Aceito. Muito obrigado. Chego numa lixeira, eu jogo no lixo e pronto. Cagou. Você está me entendendo? Pega por educação. E dentro da instituição, uma coisa que a pessoa vai. Eles estão lá enforçando, a pessoa pega e ela vai embora. Joga fora. Deixa guardado. Quer dizer. Ela disse, eu não queria. Mas peguei por educação, né? Imagina. Ele respondeu. A senhora é de Deus? Então ajuda. Não seja ignorante com as coisas de Deus. Que coisa de Deus, pastor? Que coisa de Deus que você está falando? Política? Isso aí é de Deus? Essa mentirada que vocês fazem? Esse engano que vocês vivem? Esse engodo que vocês encurtem na cabeça das pessoas? Dizendo que os políticos de vocês são de Deus? Que tem que votar nesses políticos? Quando a verdade é para a proteção da Universal e do Macedo, o maior falso profeta do país? Que de Deus? O que tem de Deus nisso? O que tem de Deus do presidente do partido receber sete milhões de reais em propina da Odebrecht? Foi o próprio dono da Odebrecht que falou. O que tem de Deus aí? Hã? Marcelo Crivella está onde? É só olhar para o Marcelo Crivella. Esses caras são descarados, mentirosos. Homens fraudulentos. Me dá o negócio, pessoal. Me dá o negócio. Vamos lá. Desculpa. Seja maleável. Pega um, dois, três. Ajuda para a obra. A obra do Macedo, né? A obra do Macedo. Todas, ou todos na reunião, ficaram sem jeito. O pastor e a membro ficaram debatendo por mais de dez minutos. E depois, ele ainda cobrou para todas as mulheres estarem na reunião do Godile Wood. E não era para faltar. Um abraço. Mas e você? O que você pensa disso? Estão obrigando ou não estão obrigando? A política, a política que é feita nesses lugares, é de Deus ou é do diabo? Hã? O que você pensa? Esses homens não querem saber de nada. De ninguém. Eles estão simplesmente fazendo com que os objetivos do maior falso profeta do país, Edir Macedo, venha se concretizar através da política. Aí te usam e dizem que é de Deus.